Queridos, eu passei 60 dias fora, eu sou de uma família espiritual que todos nós temos costume de viver por estações, então tanto o Dan Duque quanto o Mark Schubert que vai estar aqui terça que vem, tipo, nós temos estações, tem uma hora que a gente trabalha muito na igreja local, tem uma hora que a gente trabalha muito na mesa dos discípulos, tem uma hora que a gente vai para o secreto, tem uma hora que a gente muda de nação, outras pessoas como o Luciano Subirá, ele permanece, tipo, um tempo inteiro fazendo a mesma coisa, eu gostaria de ter esse tipo de hábito, mas Deus chamou a nossa família para fazer algumas curvas e subir e daqui a pouco descer e a gente sempre vai construindo uma coisa numa rotina não muito comum e sempre que eu ouço a voz do Espírito Santo me pedindo para vazar e dar uma sumida, eu faço isso, então eu acabei de ficar 60 dias fora, onde eu só busquei Jesus e eu fiquei orando e eu fiquei curtindo minha família, cuidando da minha esposa, das minhas filhas e a principal coisa que eu orei foi Deus me fala sobre os 10 anos que vem da igreja, eu sou pastor de uma igreja que fez 10 anos esse ano que passou, antes disso eu fui pastor auxiliar por mais 7 anos, eu tenho 38 anos, mas eu tenho quase 18 anos de estrada na igreja, eu ministrei no meio dos pentecostais tradicionais, neopentecostais, no meio de alguns movimentos, participei do início de alguns movimentos, Deus me permitiu experimentar bastante coisa e isso foi muito bom para que eu pudesse entender o momento da igreja, onde quer que ela esteja, entender a cultura local e respeitar a doutrina da igreja, então eu tenho caminhado muito buscando, por mais que eu viva uma radicalidade de alguns ensinos, mas eu fico buscando uma flexibilidade para poder tentar ajudar todas as pessoas, e esses 10 anos se passou, a poema está consolidada graças a Deus, mas eu não estou feliz com isso, porque não é porque ela está dando certo que Jesus está feliz com ela, então eu fui perguntar para ele, o senhor está feliz com o que a gente tem feito, é exatamente isso que a gente tem feito, porque resultado a gente tem, mas eu quero saber se está de acordo com o seu desejo, e um problema dos crentes, quando ele vive num nível raso de relacionamento com Deus, ele acha que resultado tem a ver com bênção de Deus, e muitas vezes você vê Deus permitindo coisas terríveis, coisas, sabe, que você não pode aplaudir, não pode glorificar assim, voluntariamente, de tanta dor que você passa, mas ali está sendo gerado um verdadeiro conhecimento, existem provérbios como é melhor a repreensão do tolo do que a canção do justo, há mais ensino na casa do luto do que na casa da alegria, então nesse tempo de muita frutificação, de muitas bênçãos e de fazer muitas amizades, eu fui perguntar, Jesus você está feliz com isso? É exatamente isso que a gente deveria fazer, então Deus começou a me falar sobre os próximos 10 anos da igreja, eu queria compartilhar isso com você, porque para mim essa igreja, ela não tem nada a ver com o que a poema estabeleceu, e o que ela vai fazer também não tem a ver com o que a poema fez, aqueles 10 anos eles já se passaram, eles não vão voltar mais, alguns mecanismos daquela época não funcionam mais, algumas estratégias daquele tempo não funcionam mais, algumas palavras remas daqueles dias já ficaram para trás, Deus é um Deus de novo e é um Deus que renova o novo, amém? Então a gente não precisa copiar modelo nos dias de hoje, a gente precisa se afiar na doutrina e estar aberto ao vinho novo de Deus, então nós vamos viver a igreja como jamais se viveu antes, amém? Então nessas perguntas eu senti alguma coisa muito forte de Deus, Leandro você vai virar o novo tradicional, se você não mudar de novo, e você pode fazer isso, consolidar o que a poema fez nos últimos 10 anos, e deixar isso crescer, mas entenda que a nova geração já vai olhar para você e vai pensar assim, eles são um pouquinho diferentes da gente, então eu estou tendo a oportunidade ou de consolidar, tudo o que nós vivemos nos últimos 10, ou abrir mão disso, para que a gente toque algo novo de Deus, e o que eu escolhi foi abrir mão, porque eu tenho um frio na barriga de vontade, de desejar novidades de Deus, eu não gosto quando a coisa já está tudo ótimo, já está tudo bem, agora a gente pode fazer outra coisa, não, eu preciso sempre ter frio na barriga, se eu não tiver frio na barriga, não tiver dependência do Espírito Santo, para mim eu não tenho ministério, para mim eu tenho algo sobre controle, e para mim isso não é um ministério, para mim isso é um trabalho que qualquer homem pode fazer, mas quando sai da minha alçada, quando sai da minha possibilidade, quando eu tenho que gritar novamente, para que Jesus faça de novo, então eu acredito que eu estou debaixo de muita dependência de Deus, então ainda que eu tenha 10 anos, e a família de Jesus Copes esteja começando, nós estamos exatamente da mesma maneira, todo mundo com frio na barriga, querendo saber para onde a nuvem está indo, porque o que a gente mais quer, é estar no centro da vontade de Deus, amém? agora no meio disso, eu estaria errado se eu escolhesse diferente? Não, eu não estaria errado, mas eu quero mais do que estar certo, eu quero realmente o que Deus está fazendo nesse tempo, nesse momento, então eu fui para a beira de uma piscina, e quando eu sentei na beira dessa piscina, eu tive uma visão, e gente, eu sou o profético mais careta que você vai conhecer na sua vida, Deus realmente fala um punhado de coisa comigo, eu realmente vejo um monte de coisa de Deus, mas eu não sou pirado, eu sou profético, eu não sou pirético, sabe? Tipo, eu acho que tem gente que faz muito carnaval, com o sobrenatural de Deus, e aí o resto da galera fica achando que é inalcançável esse sobrenatural de Deus, gente, não é não, fica tranquilo, às vezes eu vejo aqui dentro, às vezes eu sinto uma coisa aqui que eu não sei explicar, o mundo chama de intuição, eu sei que é revelação, sabe? Então, eu estava na beira de uma piscina, de repente eu tive uma visão, e foi louco, gente, foi muito louco, eu vi, eu vi uma coisa incrível, eu vi duas tribos, caminhando no Brasil, uma eu conhecia bem, uma eu estava nela, e toda a galera que eu ando estava nela, uma tribo era a galera do secreto, uma tribo era a galera do chum, era a galera do cheio, era a galera do quartinho, era a galera do mover, era a galera que prega três, quatro horas, que fica chapando cinco, seis horas, era essa a nossa galera, eu vi várias pessoas lá, eu vi várias pessoas que eu ando, eu estava lá, mas do lado direito eu vi uma outra tribo, eles não são tão acostumados com o mover de Deus, eles não sabem muito bem profeticamente o que Deus está desejando, eles não tem uma intimidade tão grande com Deus, a ponto deles subirem no púlpito e falarem assim, ó, eu vi uma coisa de Deus, hoje vou pregar para vocês, e eu vi como se a presença de Deus, nos próximos dez anos, ela saísse de cima de tribos como a nossa, e passasse para cima dessa outra tribo, o que essa galera tinha em comum, era muita fome, por saber a vontade de Deus, eu vou te falar um problema que caras como eu tem, eu não preciso ler tanto a Bíblia, para eu escrever uma grande mensagem, eu tenho vergonha de dizer isso para vocês, mas eu entro no banheiro para tomar banho, tem dia eu saio de lá de dentro com um seminário, eu sento no meu iPad e escrevo ele em cinco minutos, isso é um dom, isso é um dom profético, é um dom do Espírito de revelação, Efésios capítulo 1 verso 17, agora sabe do que eu me envergonho? se eu tiver um estilo de vida santo ou não, eu ainda continuo sabendo isso, eu quero te dizer uma coisa, se o seu dom, atrapalha seu estilo de vida, de fome e santidade pelo Senhor, nos próximos dez anos, você vai começar a perder o Senhor, você sabe que esse foi o pecado dos íntimos, os Aiaio eram mais íntimos, poderia ser mais íntimos, a arca estava escondida na casa deles, eles não sabiam como tratar a arca, quando Davi falou, vamos levar a arca, um deles morreu, sabe quando você começa a brincar com o mover, brincar com o poder, porque você tem dons, eu estou dizendo para vocês, que há vinte anos atrás, outra geração governava o Brasil, em termos de igreja, nos últimos dez anos, a nossa geração tomou o governo, das conferências, do ensino, do YouTube, dos livros, e será que nós vamos cometer o erro, que todas as outras gerações cometeram, todas as outras gerações antes da gente, experimentaram o Icabod em algum momento, quando chegaram no topo da nação, eles experimentaram, não ter mais a presença de Deus, queridos, eu comecei a olhar para esse lado direito, uma galera como Davi, Davi não era um coatita, Davi não era Zadok, Zadok tinha que saber como carregava a arca, existe um procedimento correto para carregar a arca, quem que é obrigado a saber disso? Os íntimos, de verdade tem coisa, tem coisa, que o Douglas e a Val são obrigados a saber, que vocês não precisam, e isso eles aprendem numa mesa, é numa mesa de debate, que nós aprendemos isso, e não necessariamente nós temos que pregar essas coisas, porque quem está dirigindo uma igreja, ele precisa saber coisas acerca de uma intimidade muito alta do Senhor, mas se o povo conhece uma intimidade de relacionamento, já está ótimo, porque é cada um na sua categoria espiritual de dom, de entendimento, de atuação, o que eu estou falando de outros homens, dessa tribo da direita, eles não estão em pecado, mas eles não receberam esse dom, muitos deles são evangelistas, muitos deles são grandes pastores, eles só tem pensamento em ganhar almas, e apacentar pessoas, e quantas vezes a galera do churro, do cheio, e a galera mais radical, despreza alguns evangelismos, despreza alguns eventos estratégicos, para que sejam apacentados pessoas, querido, esse tempo já passou, o tempo em que os cinco ministérios eram rivais, era dos dez anos passados, esses dez anos para frente, nós somos cinco ministérios, e vamos ter que dar um jeito de andar junto, vamos ter que dar um jeito, os dois ministérios que tocam a terra, pastoral e evangelístico, precisam do entendimento dos mestres, como Douglas, e como Luciano Subirá, e outros homens, para que possam se conectar, com os apóstolos e profetas, que andam com o pé no céu, mas com de ponta cabeça, olhando para a terra, e esses outros homens andam na terra, com a cabeça apontada para o céu, e o ensino fantástico, da sã doutrina, é que liga, os dois ministérios do mover, com os dois ministérios, do ministério, que toca a vida das pessoas, amém, você está entendendo, faz sentido para você? Então querido, eu estou explicando o panorama, dos últimos anos para você, e eu fiz parte, de duas mentalidades, e eu estou entrando, em uma terceira mentalidade, eu fiz parte da mentalidade, da igreja escrava, a igreja egípcia, nós não tínhamos pais espirituais, há muito tempo atrás, a gente tinha verdadeiros faraós, nós éramos todos, olha o inimigo que está furioso, nós éramos todos, liderados por senhores feudais, em algum momento, e nós éramos só servos de Deus, a gente fazia a vontade de uma denominação, custe o que custar, não podia falar nada, não podia perguntar, não podia dar um conselho, cala a boca e faz, eu já fui dessa igreja, Jesus salva nessa igreja, Ele salva nessa igreja, tem homens de Deus lá, tem homens de Deus lá, mas a mentalidade é egípcia, eu não sou livre, eu sou um escravo, eu sou escravo do Senhor, eu sou escravo do meu ministério, eu sou escravo do meu pastor, eu não tenho muita alegria, porque eu sou só um crente, eu só creio, depois nos últimos dez anos, na verdade nos últimos treze, eu passei a ter uma mentalidade de travessia, eu comecei a abandonar a igreja de Faraó, e comecei uma travessia pelo deserto, sem saber onde ia dar, mas como João Batista, no ano de 2008, começou a maior parte dos movimentos, dos últimos anos, no ano de 2008, começou a nascer dentro dos caras, vários movimentos, a era das igrejas mais tradicionais, tinha passado para as comunidades, e agora estava se iniciando os movimentos, os movimentos começaram a ir para a universidade, os movimentos começaram a sair para as ruas, os movimentos, na verdade eles começaram a reavivar isso, isso nós não começamos a fazer, a gente começou a refazer, o culto ao ar livre já existia há muito tempo gente, o Gabriel Cantaria não é nenhuma novidade, ele está fazendo num novo formato, o que já era feito antigamente, e muitos outros homens, o evangelismo nas universidades, tipo isso não foi inventado pelo Dunamis, isso foi reavivado no Brasil, por movimentos como esse, então presta atenção, sempre numa transição, Deus começa a enviar um povo diferente, levantar um povo diferente, um povo esquisito, um povo que não se conforma, eles não estão levantando racha, eles estão transicionando, assim como João Batista, ele começa a pregação, que preparava o caminho para Jesus, então na época que todo Israel, estava debaixo do farisaísmo, os saduceus, os fariseus, os zelotes, eles estabeleceram a religião, o povo estava debaixo dessa tirania, então João Batista vai lá e fala, eu não quero mais ser, eu não quero ser do movimento dos meus pais, eu não quero ficar o resto da vida, sendo da ordem arônica, Deus tem uma coisa nova, vou para o deserto e começo uma nova mensagem, Ele muda de roupa, Ele muda de cabelo, Ele muda de lugar, e quando você muda de roupa, muda de cabelo, muda de lugar, muda de canção, você no céu também muda de região celestial, tudo que você dá um passo aqui na terra, pela fé, porque você ouviu do céu, geograficamente no céu, você entra em outros lugares celestiais, você entra embaixo de outra palavra, você entra debaixo de outra promessa, você entra debaixo de outras profecias, agora eu quero dizer para vocês, para que essa igreja de Isuscope, fosse tão livre, como a gente está vivendo essa noite, uma geração como a minha, agora não estou falando de idade, mas estou falando de uma geração profética, uma geração como a minha, promoveu a travessia dos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, vários tipos de movimento, out church, fora da igreja começaram, mas eu tenho uma péssima notícia para te dar, a década dos movimentos acabou, ou os movimentos estão virando, o que ele tem que se tornar por finalidade, ou eles vão perder o fôlego, todo movimento para eclesiástico, precisa terminar sendo igreja, porque Deus não faz nada, se não for por meio da igreja, ele pode começar algo, por meio de uma companhia profética, mas ele consolida, se tornando igreja, o ano se tornou igreja, por amor a uma vida, se tornou igreja, Isuscope se tornou igreja, pode olhar, todos os movimentos, nesse exato momento, eles estão virando igreja, se alguém quiser insistir, eles vão se tornar, os caras que andam na frente da nuvem, Nicodemos ficou para trás, precisava nascer de novo, quando João Batista viu o Cristo, ele deu um passo e andou na frente, Jesus não pôde fundar a igreja dele, nem com Nicodemos, Nicodemos vem aqui, se você quer nascer de novo, a gente começa uma igreja nova, não vai dar, não consigo entrar dentro da minha mãe, tá bom, então vou falar com o João, Deus sempre fala com o pioneiro, Deus sempre avisa o pioneiro, Deus antes de levantar essa geração com força, Ele está avisando a minha geração, se a gente quer mudar, ou se a gente quer continuar assim, se a gente quiser mudar, nós vamos fazer parte da novidade dos próximos 10 anos, se a gente não quiser mudar, a gente vai ficar para trás, e Deus vai dar a voz, para uma nova geração, e eu não quero ficar para titio, meu amigo, eu vou renovar, em nome de Jesus, amém, tenho subido várias colinas, tenho comido minhas próprias unhas, e tenho batido meu próprio bico na pedra, para ver se renova meu bico de águia, e minhas garras novamente, eu necessito de uma mentalidade, para os próximos 10 anos, para continuar a influência, que Deus me deu nos últimos 10, então, isso é uma renovação, que eu, Leandro Barreto, sei que eu preciso viver, estou dando testemunho meu agora, e você, vê o que você faz com o seu, enquanto isso, eu vou compartilhando mais um pouco, queridos, na travessia, é fantástico, a igreja da travessia, é a igreja dos sinais, nunca se viu, um renovo tão grande de sinais, quanto nos últimos 10 anos, gente, a gente fechou o bar, abriu a igreja, a gente fechou o prostíbulo, abriu a igreja, a gente faliu, cinema, teatro, abriu a igreja, a gente ganhou líder de movimento feminista, a gente ganhou líder de movimento LGBT, a gente ganhou líder de cartel de caça-niques, a gente ganhou líder de PCC, eu já subi o morro, cheguei no morro da comunidade no Rio de Janeiro, avisei os caras com metralhadora, e aí mano, o que você quer, quer comprar droga? Eu falei, não, eu vim evangelizar, você é crente? Eu falei, eu sou, sou pastor, sério cara, mas é perigoso aqui, eu falei, é, mas Jesus mandou eu vir empregar aqui, então faz o seguinte, a gente vai escoltar você, até bandido vira escolta, quando Deus tem um plano na sua vida, eu estou falando que nós passamos a estabelecer algo, mas você precisa entender, quem caminha, caminha por fé, prosseguindo para o alvo que é Cristo, quando você caminha, os sinais passam a te seguir, sinal não para do lado de gente parada, sinal segue quem está andando por fé, você não pode andar atrás de sinais, você prossegue pela fé, e os sinais vão atrás de você, então a década dos sinais, prodígio, maravilhas, foi a nossa década, cara, todo mundo curou alguém, eu ressuscitei gente nessa década, Deus me usou para curar cinco pessoas com câncer, fase terminal, três pessoas com tuberculose, HIV, tipo, foi nesses dez anos que aconteceu, mas, mas, eu tenho uma notícia triste para te dar, triste, porque o tempo da travessia acabou, triste, porque o número de sinais, prodígio, maravilhas, vai dar uma diminuída, agora feliz, porque quando a travessia acaba, você chegou em Canaã, então presta atenção, o que que eu fiz nos últimos dez anos, eu preguei, falando sempre no tempo futuro, nos últimos dez anos, eu preguei que Deus ia fazer, que Deus ia trazer, que nós íamos estabelecer, mas eu voltei para o Brasil, e quando eu cheguei aqui, eu voei dos Estados Unidos para cá, e eu cheguei no Brasil, sete horas da manhã, no sábado de carnaval, e eu tive um tempo de cinco horas, com um filho espiritual meu em Guarulhos, entrei no avião, fui para Curitiba, pregaram uma conferência, chamada Sobrenatural, na comunidade Alcance, quando eu chego lá gente, tudo tinha mudado no mundo espiritual, eu faço isso faz dez anos, eu estou acostumado, a ir numa igreja pregar, como eu estou vindo aqui essa noite, nos últimos anos, de repente eu chego naquela igreja, eu olho para aquele povo, e o Espírito Santo fala para mim, algo mudou, eu falei, eu estou sentindo um cheiro diferente, cheiro das águas Senhor, o que que está acontecendo, então eu sentei, e a maior parte dos pastores, que já ministraram sobre minha vida, eles estavam sentados lá, e era minha vez de ministrar para eles, foi muito impactante, primeiro, porque o primeiro lugar, que eu voltei no Brasil a pregar, foi numa das igrejas, que é a maior referência para mim, se não for a maior de todas, talvez é uma das maiores, então quando eu estava pregando, que eu pisei naquele púlpito, o Espírito Santo falou assim, nitidamente para mim, não prega mais sobre o futuro, porque o futuro é hoje, eu entreguei o Brasil para vocês, daí eu falei, do que que você está falando, ele falou, presta atenção, o Morada viaja mais que o Titãs, o Morada ministra mais do que a Ivete Sangalo faz show, Leandro, presta atenção, hoje, o Vitor Azevedo viaja mais que o Whindersson, presta atenção, hoje, os youtubers cristãos, tem mais seguidores fiéis e não rotativos, do que qualquer youtuber do mundo, Leandro, presta atenção, eu entreguei o Brasil para a geração de vocês, é tudo de vocês, é tudo de vocês, cara, eu olhei aquilo e falei, mano, será que eu estou pirado, será que eu comi muito chocolate, porque eu voltei gordo, né gente, você vai para os Estados Unidos, 60 dias, você é hora e come chocolate, infelizmente, mas presta atenção na palavra que Deus me deu, eu vou agora mostrar na Bíblia, tudo que eu estou te falando, meio que por oráculos aqui, Felipenses 4,8, diz assim, aqui a palavra começa a se tornar muito específica para a família de Jesus Cove, para que vocês vivessem Canaã, uma geração inteira profética como a minha, fez a transição, nós saímos do Egito, da mentalidade egípcia, mas passamos a ter a mentalidade de travessia, a gente nunca teve casa, a gente nunca soube honrar, a gente realmente tinha uma mensagem, na travessia a mensagem era de João Batista, mas agora a mensagem é de Jesus Cristo, presta atenção, não dura mais 10 anos, os pregadores e ministros que tratam a igreja como serpente, a mensagem da travessia, não dura mais 10 anos, esse negócio de bater na igreja, de dar na igreja, falar na cara, não sei o quê, a minha geração destruiu para de vocês construir, a minha geração precisou desenhar o que estava errado, arrancar o que estava errado, para essa geração não ter que competir com mais ninguém, não ter que falar mais nada, só chega e constrói o que é certo e acabou, o povo já sabe o que é certo e errado, eu gastei 10 anos da minha vida apontando coisas erradas, mas eu não tenho mais que fazer isso por 6 meses, eu não tenho o que fazer, eu preciso realmente mudar o entendimento, quem trata a igreja de Cristo como serpente é João Batista, Jesus trata ela como noiva, o coração dessa geração é de tratar a igreja como a noiva de Jesus, a mensagem mudou, o ambiente profético mudou, os tempos mudaram, não bate mais nela que ela não é mulher de malandro, ela é a noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Filipenses 4,8, por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, consente-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pense no que é excelente e digno de louvor, gente, essa geração vai medir você de cima e embaixo, essa geração mede seu cabelo, essa geração mede seu corpo, essa geração mede suas fotos, essa geração não tem lugar para nota 7, nota 8, nota 9, os próximos 10 anos, no final de 10 anos, só vai sobrar quem faz algo nota 10, se você está acostumado a fazer alguma coisa meia boca, isso é do Egito, isso é coisa de quem é escravo, se você consegue fazer uma coisa boa, isso é coisa da travessia, mas se você tem um chamado, tem intimidade, você vai fazer uma coisa que revela o caráter de Cristo, como um ruiós, como um filho maduro de Deus, então não vale ministério nota 9.5 para os próximos 10 anos, você canta, faz o favor de cantar muito, cheio do Espírito Santo, você toca, faz o favor de tocar muito, e cheio do Espírito Santo, você prega, faz o favor de pregar demais, e cheio do Espírito Santo, você discipula, faz o favor de discipular com muito carinho, muito amor, e cheio do Espírito Santo, larga a mão de seu irmão pato, o irmão pato pensa que nada, pensa que voa, e pensa que corre, agora o guepardo corre mais que qualquer animal, o golfinho nada mais que qualquer animal, e a águia voa mais que qualquer animal, mas o irmão pato faz tudo, e no final ele não faz nada, desses próximos anos, não existe espaço, o mundo não aceita, nem um patinho mais, a igreja também não, então se hoje você está chegando com uma boa intenção, mas você não demonstrar isso, na prática, com fome, botando a mão na massa, você vai ficar para trás, e não adianta nem chorar, oh me deixaram para trás, não é só na igreja, em todos os lugares, só existe espaço, para alguém incrível, e você é incrível, porque Deus sonhou, que você fosse incrível, e porque ele tinha um plano incrível, com você, e ele tem o poder de capacitar, Bezalel não era incrível, mas depois de um batismo, com uma unção de Bezalel, ele se tornou um artesão, com o maior dom do tabernáculo, então eu quero te dizer uma coisa, se você não sabe como fazer, ora, porque Deus tem o poder de capacitar, mas o que nós não podemos fazer, é ficar de braços cruzados esperando, esperar, era esperar libertador no Egito, esperança, é caminhar esperando, para ver se encontra o que você anda esperando, mas você não fica parado, a diferença de esperar e esperança, é que os dois você está esperando, mas um você caminha de encontro, o outro você fica parado, para ver se dá sorte, faz sentido? Fala, eu tenho esperança, Levíticos 26, 10, vocês estarão colhendo da colheita passada, quando terão que abrir mão de toda ela, para que haja espaço para uma nova colheita, gente, eu estou falando, que o meu ministério está uma benção, nos últimos 10 anos, e eu estou soltando ele com as duas mãos, para colocar duas mãos no novo de Deus, eu acabei de tomar uma decisão na minha igreja, eu sou ordenado apóstolo desde 2014, e eu por muito tempo combati esse título, por causa dos falsos apóstolos, mas eu não posso esconder um título verdadeiro, porque eu não gosto dos falsos, eu não gosto nem um pouco do apostólico profético, latino-americano, abusivo de faraó, eu sou completamente contra isso, mas, porque eu sou contra isso, então eu não vou permitir que ninguém saiba que eu sou um apóstolo, então de 2014 para cá, eu vim trabalhando as atitudes apostólicas, e vim trabalhando em igreja, um apóstolo é aquele, que trabalha com igrejas, e fundamenta igrejas, e consolida igrejas, então o que eu acabei de fazer nesse tempo, eu tive que soltar a poema, a poema não é mais a minha igreja como pastor sênior, agora eu sou um dos pastores dela, e os meus pastores conduzem aquela igreja, para que eu possa estar com todas as igrejas que Deus tem nos dado influência, eu precisei soltar da colheita de Deus passada, para que eu possa pôr as duas mãos numa nova colheita, talvez o que você fez a vida inteira até aqui, não seja mais importante para Jesus, Ele quer que você solte isso com as duas mãos, para que você fique com as duas mãos prontinhas, para tocar o novo de Deus, amém? Por muito tempo alguém medroso segurava, eu quero o microfone, mas eu quero, mas, ai pastor, eu não sei qual que eu quero, na minha igreja teve cara que orou com duas irmãs, e deixou as duas sabendo, que ele estava orando com as duas, e no final sabe o que aconteceu? Não ficou sem nenhuma, e o cara foi cara de pau, não, eu estou orando com você e com a outra ali, porque eu não sei muito, sabe o que Deus tem, então vamos orar, gente é festa, o cara pensou que ele era quem? Que ele era o Dom Juan do rolê, cara, pelo amor de Deus, agora gente presta atenção, porquê que eu estou muito feliz ultimamente, porquê que nós temos falado nos últimos tempos, você está feliz, gente quando uma nova estação chega, tudo demonstra que ela é nova, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, salva o Salmo 126 verso 1, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, o nosso lábio se encheu de júbilo, gente, pelo amor de Deus, você acha que é comum essa alegria que nós estamos vivendo aqui, essa adoração rolando em plena terça-feira, dentro de um colégio, com as portas abertas, ninguém enchendo o saco dos crentes aqui, que época que você acha que é essa? Escreve numa playlist lá no Spotify, ou no tipo no Apple Music, música brasileira, clica música brasileira secular, e clica música brasileira cristã, nunca a música popular brasileira foi tão podre, e nunca a música cristã foi tão incrível, só que qual o problema? A gente ainda não tem link com o mundo, a gente ainda não tem mentalidade de canaã, a gente ainda não entendeu, Deus deu o mundo para a gente, a gente não colocou o pé lá, e a gente não teve a manha de colocar a mão lá, Ele já é nosso, Ele já sabe que Ele é nosso, porque o mundo aguarda com grande expectativa a nossa manifestação, mas parece que a gente ainda não sabe, estou lá na minha igreja e quando chega um músico e fala, pastor, acabei de me converter e eu toco no mundo, eu falo, continuo tocando, sério pastor, você vai mandar eu tocar no mundo? Toca irmão, toca mesmo, porque o mundo está tão ruim, que se você não tocar lá não vai ter música boa, faz um favor para a gente, continua tocando lá, gente, eu nunca falei para um ginecologista parar de ver a mulher pelada, e nunca falei isso para eles, é a profissão deles, chega na vez do músico, a gente tem uma mentalidade, cara, você não pode mais fazer isso, cara, eu não admito isso, a gente tem uma distância agressiva do mundo, você já parou para perceber, José trabalhou honrando, faraó, mas faraó servia aos outros deuses, e José honrou o faraó, mas faraó tentou matar outros homens como José, e José honrou o faraó, e Daniel trabalhou para Nabucodonosor, e Neemias trabalhava, era copeiro do rei, ele tomava o vinho para ver se o reino ia ficar envenenado, gente, você já parou no pensar, que nós somos tão religiosos, que quando a gente vai trabalhar para um cara, você é da direita e o cara é da esquerda, não, não posso trabalhar para ele, minha ideologia é outra, não, esse cara do mundo não sei o que, está na hora da gente tomar tudo que Deus deu, e primeiro, esses homens foram e honraram esses outros homens, por causa do equívoco desses homens, Deus teve que trocar, trocou o governo, o homem que honrava, foi trocado pelo homem que era autoridade, toda vez que você honrar alguém, para a glória de Deus, Deus vai trocar o governo desse alguém pelo seu, porque você está estabelecendo a cultura do céu aqui na terra, amém? Só que essa mentalidade é de Canaã, essa mentalidade não é de travessia, muito menos de egípcio, o egípcio vai achar que o que eu estou falando agora é uma anomalia, o cara da travessia olha meio assim, mas o cara de Canaã já entendeu, aonde eu puser o pé, Deus vai me dar por enúncia, você sabia que a gente precisa de 15 senadores e 150 deputados, não é de presidente que a gente precisa, você sabia disso? E você quer mesmo que a gente não ponha na rede social em quem a gente vai votar? Você quer que a gente continue com a mentalidade da travessia? Não, eu sou apolítico, e a gente foi apolítico até hoje, a gente foi atelevisivo até hoje, o Big Brother manda na turma, a política faz tudo isso, e a gente está no quartinho orando, tem gente que não está no quartinho, meu filho, está na barriga da baleia, enquanto você não amar o mundo que Deus ama, não é no quartinho que você está, é na barriga da baleia, cara, quando eu vi aquele, o Espírito de Deus mudando de lado na tribo, Deus falou para mim, tem muita gente que não está no secreto, mas está na barriga da baleia, cara, eu fui tomado por um temor agressivo, sabe quem bateu na casa de Zadok, de Zadok, a arca tem que pôr no ombro, e tem que andar assim, Davi, Davi não era coatita, mas ele descobriu como carregava a presença de Deus, sabe por quê? Porque ele tinha fome, a próxima década, não é muito tempo de Ezequiel, que vê vale de ossos secos, não é muito tempo de João, que vê ilha de Pátio, mas a próxima década, é tempo de Lucas, que pega uma prancheta, por amor a um cara, pega todos os dados, depois chega com o despulado, Teófilo, está tudo aqui, escrevi Word, eu escrevi para você, Evangelho de Lucas, escrevi para você, Atos dos Apóstolos, eu não vi ninguém, mas eu tive com todo mundo que viu, e cada coisa que os caras viram, eu nunca orei em língua, eu nunca senti arrepio, eu nunca vi um anjo, mas aqui está toda a documentação daquilo que eu vi, gente, os próximos tempos são dos construtores, não dos esotéricos, presta atenção no que eu estou dizendo para você, cara, presta atenção, o tempo mudou, fala para o seu vizinho, o tempo mudou, gente, essa é a maior mensagem da minha vida, vocês não estão entendendo isso, eu quero que vocês valorizem o que eu estou falando, é a maior mensagem que eu preguei em 18 anos, depois você pega, dilui 20 litros, dá um monte de mensagem, fica tranquilo, dá para você fazer até melhor, gente, tinha um povo que reconheceu o tempo dos tempos, esse povo sempre vai existir no nosso meio, os filhos de Issacar, 1 Crônicas 12, 32, eles tinham a ciência de discernir os tempos, sabe aquela coisa que você fala, pastor, estou querendo namorar, ele fala, não é tempo, sabe, eu vou arrumar um novo trampo, o cara fala para você, não é tempo, são pessoas que reconhecem o tempo dos tempos, e eu estou falando para vocês que o tempo mudou, Josué, capítulo 3, verso 4, contudo, haja a distância de dois mil côvados entre você e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual há vez de ir, visto que por tal caminho, nunca vocês passaram antes, quando a arca entra na terra prometida, o Senhor fala, fica dois mil côvados para trás, para vocês olharem direitinho por onde ela entra, porque quando vocês entrarem, vocês não podem errar o caminho, porque o caminho que vocês vão entrar, ninguém passou antes, gente, eu estou pregando sobre uma coisa, que ninguém entrou antes, ninguém entrou, nos próximos anos, que a igreja brasileira vai entrar, outros países já até entraram, mas o nosso país nunca entrou, aqui a palavra está dizendo assim, na travessia, você tem toda uma mentalidade do mimo de Deus, na travessia você não faz nada, Deus faz tudo, a travessia é pela graça, na travessia cai maná, na travessia sai água da rocha, na travessia a coluna de fogo te esquenta, te dá o caminho, na travessia a nuvem te protege, te refrigera, te dá o caminho, na travessia os seus inimigos vão caindo por terra, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus está nos fazendo entrar em um outro lugar, tudo muda, Miriam, ela só tocou o pandeiro, depois que ela saiu do Egito, se Miriam fosse profética, ela tocava o pandeiro antes de sair do Egito, as novas canções estão falando de Canaã, você já parou para pensar que a música mudou gente, a música mudou no Brasil, você já reparou? Por muito tempo a gente cantou o que ninguém queria ouvir, depois a gente cantou o que os gringos fizeram, mas de um tempo para cá, me aparece Lorena Chaves, Marcos Almeida, Brunão, Ale, uma geração que não canta nada que ninguém cantou antes, todo mundo tem um cântico novo, você já prestou atenção que quando você põe o CD do Morada, todas as músicas falam com você, porque o Brunão não fez aquelas músicas, ele ouviu o grito de uma geração e cantou, ele cantou a sua música, para onde eu irei, se eu não tenho, para onde volta, cara, quem, quem não está passando por isso, nesse exato momento, quem não está queimando carroça nesse exato momento, quem, cara, é grito de uma geração inteira, daí quando você põe aquilo na mídia, alguém pensa, cara, era música que eu devia ter feito, era só cantar o seu sentimento, você sabia que o Brunão não ia gravar esse CD? O, 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 o Mazal, o Brisa e outros dois caras da Poema, iam gravar o CD, da Poema, chegou no dia o Espírito Santo me deu uma palavra, que a Poema não ia gravar, eu falei, Brunão, agora vai lá e grava o CD todo para você, a nossa CD da Poema não saiu, e o CD que o Brunão não queria lançar, é esse CD que está dando certo em todo lugar, você sabe o que é isso? É viver debaixo de um ambiente profético, fazendo o que Deus deseja, exatamente como Ele quer, pelo tempo que Ele quer, gente, a música mudou, e quando a música muda, o cenário muda, você já viu o filme? O filme quando um casal começa a conversar, rola um jazz, toca uma musiquinha gostosa, mas se de repente aparece, o marido da mulher que o cara pegou e saiu, a música muda, o cara começa a perseguir, começa uma música mais hard rock, começa mais heavy metal, começa mais hardcore, e o cara começa a acelerar, e o outro começa a desesperar, quando a música muda, a cena muda, na minha igreja tem uma companhia de teatro, eles entram, começam a tocar uma música de circo, daí entra o cara com perna de pau, um monte de palhaço, daqui a pouco, a noiva sobe, vai ter um casamento, chega na hora que pergunta, você quer casar? A noiva diz, não, ainda não, sou muito jovem, e a noiva é a igreja, e o noivo era Cristo, então ela diz não, a hora que ela diz não, aqueles palhaços se tornam demônios, pegam a noiva, dá um cola nela, muda a música, muda o ambiente, todo mundo fica com medo, quando a música começa a mudar, toda a cena de Deus está mudando, a pregação está mudando, o ambiente está mudando, o estilo do culto está mudando, o comportamento das pessoas está mudando, Deus está dando sinais, de que Canaã está aqui na nossa frente, aleluia, mas presta atenção, eu estava lendo o livro do Tiago Brunet, falando que atualizações, 12 dias para atualizar, de repente no livro está assim, uma menininha foi para a escola, essa menininha ficava se mexendo, e meio sozinha, enquanto os amiguinhos estavam estudando, ela ficava lá, fazendo uma coisa assim, e a professora começou a notar ela, e começou a achá-la estranha, chegando no intervalo, ela não brincava com as outras crianças, mas ela ficava fazendo uns passinhos, algumas coisas desconexas, então pegaram, chamaram a mãe, a mãe levou a garota a um especialista, chegou no especialista, ele disse, deixa ela aqui na clínica por uns dois dias, e depois volta, dois dias depois ela volta, a menininha está para dentro de um vidro, como aquele ali, e a mãe olha, e vê a menininha de fora, e a menininha está lá, quando a mãe olha, fala, mano, agora terminou de, deixei ela aqui, em vez de consertar, piorou, ela olhou para o médico, o que aconteceu com a minha filha, e começou a chorar, então o médico chegou com ela, e ela olhando pelo vidro, a menininha, o médico abre, está tocando uma música, e assim que a música está tocando, entra no ouvido também da mãe, a mãe percebeu, que cada movimento, que a menina fazia, estava de acordo, com a melodia da canção, sabe por que tem muita gente, que não está entendendo, nossa alegria, felicidade, chapação, por que eu estou tão feliz assim, porque eles não estão ouvindo, a mesma canção que eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, uma nova canção, cara, eu nunca ouvi, eu falei para vocês, que eu tenho uma experiência, de quase 18 anos, trabalhando na igreja de Jesus, eu nunca ouvi, nos últimos 18 anos, a canção, que eu tenho ouvido, nos últimos dias, fala para o vizinho, que está do seu lado, o tempo mudou, agora sabe o que aconteceu gente, o povo atravessou, eu também atravessei, 2018, atravessei, e quando se atravessa, o que acontece? Cessa o maná? Não, os milagres param? Não, o que muda? Nada, só passei do Jordão para cá, você sabia que do capítulo 1 de Josué, até o 5, nada mudou, eles só passaram para o lado de dentro? Isso significa que inúmeras pessoas, vão ver a estação chegar para todo mundo, mas não significa que eles entraram, gente, você tem que entender uma coisa, no Egito, querendo ou não, o faraó, dá tudo o que você precisa para viver, no deserto, querendo ou não, o Senhor te dá tudo para você viver, mas em Canaã, você tem que trabalhar, Canaã não é lugar de Deus mimar, Canaã é lugar de governar, teve gente que nasceu, no Egito, você sabe quantas pessoas do Egito, entrou em Canaã? duas pessoas, duas pessoas, três milhões de pessoas morreram no deserto, todo o resto do povo que entrou, tinha 39 anos e 11 meses para baixo, todo mundo nasceu, ou seja, era uma geração jovem, era uma geração extremamente jovem, o louco que quando essa geração entrou, eu acho que as namoradas, falaram para os namorados, mano, você vai ter que trabalhar agora, daí o cara, trabalhar? Mano, acha passão, churrei, Jesus Copa, terça-feira, DNA domingo, ainda tem mais uns vídeos na semana, tem que trabalhar? É, mano, a gente vai casar? Não, mas Jesus vai dar um jeito, domingo, né? O jeito na cadeia, maluco, sai fora, velho, vai trabalhar, irmão, ou você vai casar com a sua mãe? Sua mãe faz tudo para você, você vai casar com ela? Ô gente, guarda uma coisa no coração, momento machista da pregação, a noiva, igreja, nunca falou, Jesus, que horas você vem me buscar? Jesus, a gente vai casar ou não vai? Jesus, vai me salvar ou não vai? Jesus, e aí, até quando a gente fica só, só dá uma namorança, não me chamam para noivado? Quantas vezes você viu a igreja falando assim com Jesus? Jesus teve toda a ação para a igreja se tornar a noiva dele, a noiva e a igreja só deu resposta, se todo mundo que está aqui ouviu o que eu estou falando nessa hora, vai ter um monte de casamento esse ano ainda aqui, porque tem um monte de cara que parece estar casado com a sua própria mãe, é a sua mãe que faz tudo para você, irmão, chegou a hora de trabalhar velho, em Canaã não é pela graça, em Canaã é o reino, é tudo tomado a força, tudo custa tudo, tudo intencional, tudo com precisão, amém? está feliz ainda? tem alguém feliz aí? Aleluia! Gente, escuta só, quando é que eles entraram? Eles entraram, mas não entraram, você entende? Eles entraram, a mentalidade era a mesma, eu acho que o menininho olhou para o outro e falou, mano, você usa esse Crocs desde que você nasceu, né? Daí o outro falou, uso velho, já virou de número 6, já está no 42, já cresceu no meu pezinho, e quando é que você vai matar esse Crocs aí para colocar um tênis novo? Você não quer usar esses novos tênis que está usando agora, que parece barbatana saindo para trás assim, você não quer usar? Ah, que não, né? Deixa assim mesmo, a roupa deles cresceu neles, mas se quisesse ter roupa nova, ia ter que fazer, se quisesse comer comida nova, ia ter que fazer, irmão, Canaã não é de graça, a igreja dos próximos 10 anos, ela é trabalhadora, é inteligente, ela é uma instituição linda, ela é mais bonita, que uma universidade do mundo, a igreja dos próximos anos, ela é extremamente intencional, ela é tecnológica, ela é bonita, desde o vestimento ao comportamento, tudo reflete para a rainha de Sabá, a glória e a sabedoria, não de um Salomão, mas do nosso Deus Todo-Poderoso, vamos lá alguém, gente, gente, vou te contar que hora que eles entraram, Josué capítulo 5, se você não marcou nada até agora, marca esse, versículo 12, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, pronto, quando que o maná para, gente? Fala, quando eu como, a novidade da terra, sabe quando a travessia para? Quando você come, o novo de Deus, sabe quando a mentalidade de bater na igreja, não sei o que, para quando você come, do novo de Deus, vou te dizer, que dia que eu me tornei um governante, eu engravidei a Érica, ela tinha 16 anos de idade, eu também, hoje eu tenho 38, minha filha Lilian vai se formar em psicologia, vai casar agora com um dos pastores da nossa igreja, o único solteiro, eu tive a Lilian, fazia 20 dias que eu tinha feito 17 anos, o que que eu sabia fazer? Fumar maconha e rolar baseado, era a única coisa que eu fazia muito bem feita, era um baseado, ia na escola, mal estudava, trabalhava bem, mas não tão bem quanto eu usava droga, quando eu tinha 19 anos, eu ainda não havia casado, porque ela era uma namorada linda, cheirosa, que eu pegava ela na casa dela, a mãe dela deixava ela boizona, meu pai me deixava playboizão, e ninguém conseguia me fazer casar, eu falava, casar pra que velho? A gente fica de boa, quando não tá muito legal, volta lá pra sua casa, não me enche, cada um na sua, ela também me mandava de volta pra minha casa, quando não tava legal, gente, um dia eu tava andando pela rua, e todo mundo que tem da minha idade pra baixo, você não sabe o que que é, alguma coisa fora do plano real, você não tem ideia do que é, nós não estamos passando crise econômica, eu sou da época, que você comprava um fio de cassete, no consórcio, em 36 vezes, uma câmera como essa pra filmar, era comprada em 36 vezes, no consórcio, agora a gente fala, ai cara, 12 vezes no iPhone, irmão, isso é baba, isso não é nada, eu sou da época, que você tinha que financiar tudo, ninguém tinha carro zero, não dava pra ter carro zero, então de repente, o plano real entra, ele engata, e começa a ir bem, eu tô andando na rua, um dia com a Erika, macuando o bolso, isqueirinho no outro bolso, levando ela pra dar uns beijos, depois manda ela embora, tô indo na rua, daqui a pouco um cara me entrega um folheto, e não era da igreja, porque comigo da igreja nunca funcionou, era da Columbus, loja Columbus, aí eu olhei o produto da terra, tava escrito, monte uma casa com 101 reais por mês, naquela hora eu pensei, mano, eu fumo 101, de sexta pra domingo, então toda semana, eu fumo 150 pau, fumo cheiro e bebo, se eu faço isso, com droga, não é possível, que eu não posso montar uma casa, com 101 reais por mês, peguei aquele panfleto irmão, exatamente, como esse versículo, na hora que eu comi, o fruto, de um homem, governante, macho, que agora defende sua família, e não só engravido uma menina, que não é só bom no quartinho com ela, mas é bom pra estabelecer, tudo de família com ela, falei, não mano, eu vou comprar uma casa, cheguei lá no meu pai, pai, vou casar, meu pai, tá loucão mano, não, vou casar, falei pra minha sogra, vou casar, vai casar, até que enfim, falei, não fala sim não, senão não caso nada, vou casar, cheguei na loja, érica, pode escolher o que você quiser, foi a primeira vez na minha vida, que eu fiz isso gente, até então, a única coisa que eu era macho, quando o cara falava assim, duvido, duvido queima, era coisa de maloqueiro, mentalidade de maloqueiro, enquanto você tiver mentalidade de minoria, gente, pelo amor de Deus, fizeram da gente minoria, você não é minoria cara, você é remanescente, é pequeno também, mas governa, pelo amor de Deus, estabeleceram na gente, o marxismo cultural, disse pra gente, que a gente é minoria, a gente é minoria, porque a gente é crente, a gente é minoria, porque mora na periferia, é minoria, porque é negro, é minoria, porque é pobre, é minoria, porque não sei o que, cara, eu sou minoria, porque eu sou ex-maloqueiro, todo mundo é minoria cara, tá repreendido, nós somos o remanescente de Deus, é pequeno, porém, é poderoso e potente, da mão do Senhor, gente, olha só, presta atenção, imagina só, essa garrafinha aqui de água, é bioleve, ela podia ser generiquinha, copinho de água, sem marca, com água da torneira, não podia? Podia, pastor, o tanto de água que você usa, quantas crianças dava para alimentar, quantas famílias dava para alimentar, olha aí pastor, você fica fazendo essas artes aí, quantas famílias dava para alimentar, fazendo essas artes suas aí, essa é a visão da esquerda, a visão da direita é, que legal, olha, comprou uma água boa, quantas famílias alimentou, porque para envasar a água, alguém ganhou dinheiro, para fazer o plástico, alguém ganhou dinheiro, para fazer aquelas artes, alguém ganhou dinheiro, para imprimir essa arte, alguém ganhou dinheiro, para trazer até aqui, alguém ganhou dinheiro, a tinta do cartucho, da tinta que veio aqui, alguém ganhou dinheiro, que legal, está todo mundo ganhando dinheiro, essa igreja começou, um monte de famílias está sendo sustentadas, visão da direita, agora a visão da terceira margem, não é da direita, nem da esquerda, um copo de água, dado, para um profeta, recebe galardão de profeta, todo o investimento aqui, para que o corpo de Cristo seja melhor, é uma visão de reino de Deus, essa ótica está acima de tudo, por que tem que cobrar em uma conferência, visão da esquerda, visão da direita, quem mais eu posso ajudar, visão do céu, vamos fazer o máximo que a gente puder possível, e se não der a gente dá, e se não der a gente põe telão para fora, e transmite online, mesmo dizendo que não vai fazer, porque a gente quer abençoar todo mundo, e ainda que não der agora, depois a gente põe no YouTube, gente, a visão do céu, é a visão da terceira margem, é a visão do governo, é a visão apostólica, a visão denominacional, aprisiona a sua mente, porque se você pensar diferente da denominação, você racha ela, mas a visão apostólica, te inspira, a ponto de você fazer a obra maior, do que a daquele que te inspirou, Jesus disse que a gente ia fazer, nós temos hoje uma mensagem livre, que te catapulta, que te lança, que te manda ir mais longe, que te manda ir além, que te manda ir mais alto, que te manda ir mais fundo, e que te manda fazer com toda vantagem, que com o sofrimento a gente conquistou, pega isso como vantagem, eu quero fazer um pedido para vocês, família Jesus Corp, não negligencie os dez anos de lágrima, de uma poema, não negligencie a liberdade, que nós demoramos dez anos para conquistar, cara, vocês tem toda a vantagem, nasceram igual, mas maior, nasceram igual, porque não fazem parte da transição, já são canaã, vocês nasceram no mesmo tempo que a gente está, mas maior, sabe porquê? Vocês não precisam das minhas marcas, vocês podem levar vantagem, e não se tornar o que eu fui, porque eu faço parte do passado, e para eu renovar, eu preciso olhar para vocês, mas eu sei que aqui essa noite, tem três tipos de pessoas, gente com mentalidade egípcia, gente com mentalidade travessia, e gente com mentalidade canaã, Deus espera uma única mentalidade de nós, a partir de hoje, uma mentalidade de que, eu sou, tudo que o Senhor espera que eu seja, a obediência anula inúmeros processos, quem obedece, não precisa ser amassado e feito de novo, o oleiro, não erra de fazer vaso rachado toda hora, quem rachou foi o vaso, naquela passagem tem um vaso rachado, mas ali atrás devia ter inúmeros vasos de honra, pronto para ser usado para a glória de Deus, em canaã, não é lugar de vaso rachado, canaã é lugar de vaso que vive debaixo da obediência, e debaixo da palavra de Deus, então queridos, o que acontece? a minha mentalidade, ela começou a se tornar de um governante, a partir daquele bendito folheto, gente, aquela loja existiu só para eu virar um homem de Deus, agora faliu até, acabou a loja, coitado do dono, mas o destino profético eu recebi, eu quero falar algo para vocês, para eu poder orar com vocês, muita gente insiste em ficar no Egito, lá tem palha, lá tem um lugar para dormir, lá tem algumas coisas para comer, muita gente não quer pensar que canaã chegou, um dia eu falei para um homem de Deus, que tinha me motivado muito a começar a poema, ele era o que eu estou sendo para vocês aqui essa noite, eu nunca pude levar aquele cara para pregar na poema, ele nunca teve uma mensagem, porque a mensagem dele era de saída do Egito, gente, aquele cara batia pesado em tudo que era faraó, eu construí uma igreja como Sião, a mensagem dele nunca pôde entrar lá, ele só falava mal do que estava errado, e lá só tinha coisa certa, um dia eu sentei com ele na mesa, eu falei, mano, a pior coisa da minha vida, é poder ter você só na mesa e não no púlpito, ele falou, eu não tenho mensagem cara, a mensagem que eu tenho é, temos que sair da Babilônia, até hoje se você ouviu a mensagem dele, ele fala, temos que sair da Babilônia, temos que sair do Egito, cara, mas a mensagem mudou, a canção mudou, você precisa saber o que fazer agora, os ministérios de travessia, é guerrear, ministério do Egito é cantar e pregar, na travessia é improvisar, não temos lugar, não temos onde, então pode ser praça church, bueiro church, túnel church, cine church, pode ser em cima do monte church, mas tudo virou church, qualquer lugar é church agora, mas cara, chegou o tempo de pisar, e aonde você puser a planta do seu pé, Deus vai dar por herança, chegou a noite, de decidir quem você vai ser, que curso você quer escolher, como você quer trabalhar, quanto você quer ter pra semear, é hora de você ter um projeto, na mão de Deus, fala pra Jesus o que você quer, mas pede pra Ele, muda minha mentalidade, porque se a gente entrar e não comer do fruto, a gente vai sofrer cara, porque a gente vai ver todo mundo vivendo a novidade de vida, e a gente com o comportamento antigo, querendo atrapalhar alguém de entrar no novo, gente, presta atenção, chega aí Brice, nós seremos invejados por pessoas, que nos ajudaram na travessia, algumas pessoas que nos ajudaram na travessia, vão olhar pra nós e falar, cara vocês estão me tirando? não, mas é que a sua mensagem ficou antiga, essa música ficou antiga, gente, até hoje tem gente, que quando perde o Espírito Santo, canta uma música do Cirilo, pega a música, ao que está sentado, pra ver se acontece a mesma coisa, que acontecia no Fogo e Glória, você sabe quando eu não tenho unção, quando eu não tenho intimidade, eu pego a última coisa que eu vi, que carregava isso, daqui 3, 4 anos, alguém vai estar cantando uma canção de uma morada, e ela não vai fazer mais efeito, o efeito dela é pra hoje, ela tem um tempo determinado, eu não estou falando contra, tá gente, ninguém, eu amo Antônio Cirilo, eu não estou falando contra a música dele, eu estou falando contra as pessoas, que em vez de entrar na novidade de vida, e comer o fruto da hora, do tempo, quer ficar vivendo de algum mover, que já aconteceu algum dia na vida, você precisa de uma transformação de mentalidade, dessa noite, eu quero que você feche os seus olhos, querido, por favor, Espírito Santo, também, eu gosto, isso é um que você feliz, quem já fez com ele, acho que você teve muito goodbye, que você fez com ele, eu não, eu acho que você fez com ele,